Olá, eu sou a Juliana Matos. Eu sou o Jefferson Marlos. E hoje nós iremos mostrar a conclusão da nossa meta de livros para o primeiro semestre de 2014. Então, no vídeo de hoje a gente vai encerrar a nossa meta, assim, para o primeiro semestre. A gente fez um vídeo falando, então, eu dos seis livros, minha meta dos seis livros para o primeiro semestre, a Ju também. A gente vai deixar o link aqui na descrição, também você pode clicar aqui na tela para ver o vídeo. Depois você volta aqui para a gente, então, concluir a nossa meta. Os livros que a gente leu dos seis, se a gente conseguiu ler tudo, você vai saber agora como que foi. O primeiro livro da minha meta no qual eu concluí a leitura foi Peter Pan, do James Berry. Foi uma leitura apaixonante, li bastante rápido, pois além de ele ser pequeno, a história te prende. Se você quiser saber um pouco mais, clica aqui na tela e veja a resenha. O primeiro livro que eu leu da meta não está aqui comigo, que foi a biografia do Tolkien, que é J.R. Tolkien, o Senhor da Fantasia. Que é uma edição muito, muito bonita da Dark Side, que eu amei ter lido, gostei muito. Achei ela um pouco curtinha, fiquei com vontade de ler mais coisas, mas eu gostei bastante da leitura. Também tem resenha no canal, vou deixar o vídeo aqui. Então você clica e veja o que eu achei. O segundo livro que eu li foi Quem Poderia Ser a Uma Hora Dessa, o Lemon Smith. Eu havia gravado a resenha dele, de outro livro que eu vou mostrar para vocês, mas eu perdi tudo que estava na minha área de trabalho. Então eu havia colocado as resenhas na área de trabalho. Então eu perdi três resenhas, vou ter que gravar novamente. Mas em breve também estará aqui no canal e você poderá ver o que eu achei dessa história. Eu também li então A Estrada, do Jack London, que é essa história autobiográfica do autor. E eu gostei bastante, eu gostei da forma como ele constrói a história, da maneira como ele entrelaça o futuro e o passado, das constatações dele como mais velho, das aventuras dele como um Jack London mais novo. E tudo isso também eu falo na resenha, que também está aqui no canal, para você clicar aqui no vídeo. Veja o que eu achei, foi uma leitura bastante proveitosa. O terceiro livro que eu li foi O Oceano no Fim do Caminho, do Gema. Eu me apaixonei pela história, o livro é magnífico, a leitura é única. Foi meu primeiro contato com o Gema e acho que não poderia ter sido um começo melhor. Eu também perdi resenha deste livro, então... Mas em breve, no máximo semana que vem, eu já estarei publicando novamente. E vocês poderão ver o quão apaixonante este livro é. Eu também li Foras da Lei, Barulhentos, e esse título é enorme. É uma sacada legal, porque geralmente quando você tem um livro de contos de um autor, você escolhe um conto do autor e dá o nome ao título. Aqui não, você tem vários autores, então você vai privilegiar um autor, não é para misturar os títulos de todos os contos se quiser um título enorme. Também tem resenha aqui no canal. Eu meio que divergi com esse livro, assim, as opiniões, e eu esclareço tudo muito na resenha, porque de eu não ter gostado tanto de alguns aspectos e ter gostado muito de outros. Então, clique aqui no vídeo e assista. Foi uma leitura fazerosa. O quarto livro é sobre o riso e a loucura de Hipócrates. É um livro bastante fino, entretanto, ele é bastante profundo. Eu não sei o que eu esperava, mas... O livro me surpreendeu às críticas que o autor faz a vários aspectos da essência humana. E a forma como ele aborda isso, através de cartas, foi bastante feliz. E em breve, esse aqui eu nem cheguei a gravar a resenha, realmente está atrasado. Mas é um livro muito bom e eu indico. Eu acho que dessa leva que eu coloquei como meta, esse foi o melhor sem dúvidas, que é a reparação do Ian McEwen. Eu já tinha visto o filme muito tempo atrás, eu sou apaixonado no filme e na obra do diretor do filme. E o livro é sensacional. Ele completa e passa tudo que eu não tinha conseguido ver nas minúcias no filme. E é uma obra apaixonante. Ainda não gravei resenha, mas em breve vai ter. E foi algo muito, muito bom. Espero que vocês logo vão ter resenha aqui no canal para vocês verem. Eu havia escolhido Miss Dalla e da Virginia Woolf para ser uma das minhas metas, mas infelizmente eu ainda não concluí. Esse aqui é o livro muito bonito da Cossack. Eu ainda estou lendo, espero terminar em breve para fazer uma resenha para vocês. E infelizmente não cumpri o meu método como deveria. Aqui tem esse livro fantástico, que é o Contos Maravilhosos Infantes e Domésticos dos Irmãos Primo. Tem duas edições, o primeiro volume que saiu em 1812 e o segundo que saiu em 1815. Eu proteinei para fazer a leitura, porque eu achei que ia ser uma leitura chata, densa, assim. Mas não, é fantástico. Tanto pela Mamina, como essas histórias eram na época. Tem umas histórias bastante chocantes, tipo, para a época você fica, nossa, mas como que pode as histórias serem desse jeito? Mas ele foi uma leitura bastante prazerosa. Os livros são lindos e em breve eu vou fazer a resenha e mostrar direitinho essa edição luxuosa aqui para vocês. E o sexto livro, que eu nem cheguei a ter algum contato com ele, A Luta Pelo Direito, eu coloquei na minha meta para me obrigar a ler. Só que o problema de metas é que às vezes você coloca livros que você quer se obrigar a ler, mas quando você olha para a sua estante, tem outros livros que te interessam muito mais e aí você acaba deixando de lado. Porque eu particularmente sou assim, apesar de eu ter designado essa meta, eu sou muito de momento. Eu olho para a estante o que eu estou com vontade de ler neste momento. Então acaba que eu deixei minha meta de lado para ler outras coisas. E meu último livro, não concluí, estou lendo. E eu acho que esse vai ser um livro que eu acho que eu vou ler até o fim do ano. Vou continuar lendo aos poucos. Porque quando você trata do filme de cinefilia, é que ele cita muitos filmes, muitos diretores. Eu gosto de parar, de pesquisar, de ver o filme. Então é algo que eu acho que é mais dentro. Eu acho que se você faz uma leitura densa, rápida, não é para ser uma leitura rápida, eu acho que você não assimila muito. Então eu ainda estou na página 100 e alguma coisa, e de 600 páginas, 400 páginas, até o final do ano eu consigo me encaminhar. Mas está uma leitura muito legal. Algumas partes eu estou achando um pouco complicadas. São muitas referências de coisas que eu ainda não conheço, mas a gente ainda vai ensinar. Bastante interessante. Então essa foi a conclusão das nossas metas literárias deste primeiro semestre. A gente vai lançar outro vídeo em breve, falando das nossas próximas metas, falando dos livros que a gente quer ler no segundo semestre. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então se vocês ainda não assistiram as resenhas desses livros, nós vamos deixar o link na descrição, como nós dissemos. E não deixem de assistir, criticar, dizer para nós o que vocês acharam. E também nos indicar outros livros, outros autores. É sempre interessante conhecer novas fontes. Então nos indiquem. Então obrigado, curta o vídeo, compartilhe e não se esqueça de se inscrever no canal. Obrigada e até mais. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri